Olá, tudo bom com vocês? Ó nós aqui, através, né? Como diz aqui na cidade que eu sou de Mauá. Tudo bem, não tá fácil ainda, né? Mas estamos juntos, o importante é isso, a gente vai estar juntinho até isso tudo acabar. Que prazer estar falando com vocês mais uma vez, eu espero que vocês não se enjoem de mim, mas a proposta é da gente estar junto, pra gente estar se dando colo um pro outro, não é isso? E hoje, o presente que eu trago pra vocês, hoje nós vamos falar sobre esta minha cartilha, esse meu livrinho, que é a continuação da terapia do riso. Numa outra live, né, que eu falei da terapia do riso, de aprender a rir da gente mesmo, ela era amarelinha, agora como vocês estão observando, essa daqui, ela é laranja, porque ela amadureceu. Na continuação de rir da gente mesmo, eu elaborei uma palestra, que foi um trabalho que eu faço comigo mesma, que é pra sempre, chamado desapego-terapia, né? Desapega. Antes dessas propagandas que tem aí na televisão, que a gente não pode mencionar o nome, né? Por causa dos direitos autorais, eu já praticava e eu venho aqui convidar vocês. Vocês podem perceber que aqui, né, tem minha criança interior, né? O meu inconsciente, trazendo um presente pra vocês hoje, que é o desapego-terapia. Antes de começar, preciso dar meus agradecimentos a todos do Departamento de Cultura da OB de São Paulo, pelo carinho, pela oportunidade, pela confiança no meu trabalho, né? Do meu jeitinho, né? É esse que, sim, é simples, porque a essência é simples, a gente precisa parar de complicar, ainda mais nesse momento que a gente continua em pandemia, com o parafuso apertado, muita gente sofrendo, né? Então, a gente tá aqui agradecendo a confiança de todos vocês, tanto do Departamento de Cultura, né? Como de todas as outras subsessões que sempre me prestigiaram presenciais e agora online. A minha gratidão a todos, que todas, né? Pra ficar mais politicamente correto, que nos prestigiam sempre, que não enjoam da gente. E tamo junto, né? Isso é como meus alunos falam, tamo junto, pô. É isso aí que eu quero com vocês. Mais uma vez, então, hoje o presente que eu trago, lembra? Tamanho único, pra alguns vai ficar... Servir certinho, pra alguns vai ficar largo, pra alguns vai ficar apertado, e pra alguns nunca vai servir. Porque tem que sempre ficar muito claro que eu, com o único presente, eu não tenho poder e capacidade de agradar todas e todos. Então, muito humildemente, eu não peço pra que goste, mas eu gostaria muito que você ficasse aqui comigo, pra gente pensar junto, né? Estratégias pra que a gente fortaleça a nossa autoestima, que é o nosso maior patrimônio, né? E é mais que saúde, lembra? Eu sempre falo. Porque quem tem autoestima elevada tem saúde, porque se cuida melhor prevenir do que remediar. Tem sucesso, porque vai buscar, né? Sucesso, gente, tem muita coisa, assim, atravessada aí. Tem coisa aí que não tá certa. Sucesso, o pessoal não é ficar aparecendo em mídia, não é ficar aparecendo só na televisão. Isso também é sucesso, mas sucesso é a sensação interna de que você tá com seus erros e acertos, tentando fazer o seu melhor, né? Não só pra você, mas pra todos. Então, sucesso, gostaria também que a gente repensasse o que é ter sucesso, né? Sucesso precisa ser revisto, principalmente nesse momento, tá bom? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre desapego terapia. Teve uma live aí, nossa, do Terapia do Riso, Aprenderia de Si Mesmo, né? Que muita gente me cobrou, mas Ivone, você precisava ter dado mais recursos pra eu saber como é que eu sei quem eu sou, pra eu poder ir de mim mesmo, né? Então, eu trago hoje um exercício, né? Como eu sou professora, a gente sempre traz uma lição de casa, mas lembrando que tudo que eu trago pra vocês, tudo eu faço comigo. Não tô falando o que vocês têm que fazer, eu tô dando uma sugestão daquilo que faz bem pra mim, né? Que continua me ajudando a estar fortalecida, apesar dos problemas, não se iluda, não vai esperar, não ter problema só quando tudo isso passar, né? É agora, é aqui. Quando se fala de autoestima, é aqui e agora. Por isso que eu falo que é um presente, porque não é nem passado e nem futuro. O passado, né? O passado, né? O passado gera depressão, culpa, né? E que faz a gente ficar assim, e o futuro que gera ansiedade. Então, a gente ainda tem que estar neste momento, não ficar só esperando que tudo só vai resolver quando a vacina, todos fomos assinados quando tudo isso passar. A gente vai ter que aprender, nós estamos tendo uma oportunidade de aprender algumas coisas neste momento. Aliás, sempre, né? Muito bem. Então, pra gente rir da gente mesmo, a gente tem que saber do que a gente tem que rir. Porque lembra, eu brinco que rir dos outros a gente já sabe porque tá fora, tá externo, então é fácil. Mas rir da gente, pra gente mesmo, a gente tem que olhar pra dentro. E aí, os sinais que estão aí à nossa disposição. Muito bem. A estratégia que eu utilizei pra aprender, pra me autoconhecer, porque lembra, o tripé, o maior tripé que a gente pode ter de presente neste momento, são autoconhecimento, conhecer o outro, conhecer a gente. Com isso, autoconfiança e, por tabela, a autoestima. Lá no curso que eu já, todo mundo sabe que fiz um curso de pós-graduação, um ato senso, não foi um curso nem online, porque naquela época nem tinha, né? Foi presencial e foi lá em São José dos Campos, foi pela Universidade de Mogi das Cruzes, mas foi em São José dos Campos, quero deixar minha homenagem a eles todos também, que fizeram parte da minha vida. E lá, a primeira lição de casa que foi dada pra gente, né? Era limpar nossas gavetas e armários físicos, colocar no relatório o que achou e o que sentiu. Eu lembro que os dois professores, eles eram médicos, né? Fica minha homenagem aos médicos, linhas de frente aqui, beijo no coração. A gente tá literalmente agradecida. Todos, não só os médicos, mas a todos os profissionais, né? Neste momento. E eu lembro que os dois professores foram quase linchados, né? Porque como no curso de pós-graduação, carésimo, né? Na época. Vai fazer um curso de final de semana de programação neurolinguística super caro. Imagina um curso de pós-graduação muito caro mesmo. E a maioria era médico, a maioria não tava ali pra perder tempo. E como é que ia limpar a gaveta e armar num curso do cérebro vivo, né? Porque a programação neurolinguística, ela estuda o nosso comportamento e a nossa comunicação. E tudo isso tá referente ao nosso cérebro. Mas a faculdade já sabia do esquema, né? Na universidade, eu ia segurar as pontas. E eu não sei como é que são vocês, advogados, advogadas, ou os vários profissionais que estão nos prestigiando, mas eu, professora, sou assim. Eu reclamo de tudo que me mandam fazer, mas eu sou obediente. Eu vou lá e faço. E eu fui. E tudo história verídica, tá, pessoal? Não é nada continha de conversinha de internet, não. Fui eu lá e abri meu guarda-roupa. E de cara, quando eu abri meu guarda-roupa, eu descobri uma saia. Pendurada lá 15 anos, esperando emagrecer. É que vocês não tão me vendo de corpo inteiro, mas quem me conhece sabe que eu sou bem gordinha. Não emagreci e a saia tava lá. Um xadrezão desse tamanho, pessoal, que eu não ia dar pra dar pra ninguém, porque ninguém ia querer, né? Limpando minhas gavetas. Ah, e pior, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu vi a saia, eu percebi que, porque sempre pode piorar, que ela sorriu pra mim. A pessoa, professora, tá ficando maluca, né? Por quê? Porque, como quem diz, enquanto eu tô aqui, você tá aí do jeito que você tá, né? Limpando minhas gavetas e os armários, eu descobri um brinco. Um brinco. Lindo. E aí eu lembro que alguém perguntou pra mim, cadê o outro? Eu tive que responder, perdi, né? Mas a pessoa não contente perguntou, mas pra que que tá guardando o brinco só? Eu falei, ué, pra que que a gente guarda o brinco só? Com a esperança de achar, né? O outro. Coisa de louco, né? Muito bem. Mas as meninas que estão me assistindo, não somos só nós que guardamos brincos. Eu não sei como é que é, de onde você é, mas daqui de onde eu sou, né? Quando os meninos acham o parafuso perdido, eles guardam, porque um dia pode precisar. Quando eles acham uma tabuinha, eles também guardam, porque um dia pode precisar. Mas não sei o que acontece com eles, porque quando precisa, não acha. Eu lembro que numa fala dessa, né? Presencial, na época, um senhor veio me tirar a satisfação, né? E me chamou de professor. Pessoal, quando me chama de professora, é porque a coisa é brava. Aí vem. E ele assim, professora, qual o problema de eu guardar meu parafuso? Aí agora eu te pergunto, como é que eu sabia que ele guardava o parafuso dele? Lembra do presente de tamanho único? Serviu certinho, no caso, né? Eu falei assim pra ele, olha, moço, não tem problema nenhum de você guardar o seu parafuso, desde que você guarde numa vasilha, coloque uma etiqueta, né? Porque a gente pode guardar o que a gente quiser, mas não pode sobrar pra ninguém. Conheço pessoas que no final de semana estragam, imagina agora na pandemia todo mundo junto, porque não acha aquele parafuso que queria, porque não guardou no seu lugar. Então fica claro, nós podemos guardar o que a gente quiser, mas não pode sobrar pra ninguém, tá bom? Então, continuando na limpação das minhas gavetas e armários, né? Ah, e eu captei outra mensagem aqui, tem alguém falando assim, ah, fica falando da gente, dos meninos, né? Falando da gente guardar parafuso, eu falei das meninas que guardam brinco? E hoje, gente, parafuso e brinco não é coisa de menino e de menina, é coisa de gente, né? Os meninos também usam brinco, portanto também guardam, e nós, eu, por exemplo, sou solteira, quem guarda o meu parafuso sou eu, quem tem que dar conta disso sou eu na minha casa, né? Então a gente precisa parar com isso, coisa de menino, coisa de menino, coisa de gente, né? Então, como gente, podemos guardar o que a gente quiser, mas não pode sobrar pra ninguém. Continuando limpando minhas gavetas e os armários, quando eu tirei tudo, porque eu não sei pra vocês, o meu problema não é tirar. Tirar eu tiro rápido, o problema é colocar de volta, né? Eu levo duas horas pra tirar as coisas, depois eu levo uma semana pra colocar as coisas de volta. Quando eu tirei tudo, eu descobri um pacote embrulhado, e tomei um susto, porque quando eu desembrulei, era uma blusa linda, que eu tinha escondido de mim mesma, não escondi de ninguém pra usar, de mim mesma. Eu guardei tão bem guardado que eu não lembrava, e quando eu vi, era uma blusa linda que eu tinha guardado pra uma ocasião especial, e eu lembrei no momento. Ainda bem que a minha ocasião especial não foi o meu enterro, porque tem aqui gente que eu conheço que guarda melhor vestidinho, sapato só pra quando morrer, né? Quando morrer, tô fora. E outra, agora na pandemia que a gente não sai muito, que não usa, vamos começar a usar a nossa melhor roupinha. Dentro de casa, o pijamão é muito confortável, mas a gente tem que tomar cuidado. Para o nosso cérebro, pijama remete a dormir. Eu sei que as fábricas de pijama tão bombando, parabéns, legal, assim, tudo de melhor pra vocês. Mas a gente tem que estar muito cuidado quando a gente vai trabalhar, principalmente online, da gente estar trabalhando de pijama, fica confortável, mas o nosso cérebro, pra ele, é aquele registro no inconsciente, é de dormir. É como estudar, a gente não estuda na cama, porque cama é pra quê? Pra dormir. Quando a gente vai estudar, a gente vai sentar direitinho, ficando pra pensar, mas, né, pra repensar nesse momento aí. Mas, então, aqui, por que que eu falei disso, né? Porque na minha família, a gente, principalmente nós meninas, a gente aprende a guardar a melhor camisola pra quando for pra ir pro hospital, ou então, no caso dos meninos, guardar o melhor pijama pra ir pro hospital. Tô fora, gente. Tô usando tudo que eu tenho de melhor agora. Por quê? Aí alguém pode perguntar, mas qual o problema de eu guardar a minha melhor camisola, o melhor pijama pra ir pro hospital? É que quando a gente guarda a nossa melhor camisola ou o nosso melhor pijama pra ir pro hospital, a gente tá programando o nosso cérebro neurolinguisticamente pra ir, né? Então, e aí eu lembro, né, até aqui em Mauá, nós temos um hospital no Ardini, que eu faço questão de mencionar, porque eu quero agradecer a coisa tá bem complicada, os médicos estão todos exaustos, doentes, os funcionários também, então, vamos lá. Vamos aproveitar e homenagear. E eu lembro quando, né, não tinha nada disso, que eu fui fazer a palestra no hospital pros funcionários, ele, quando eu falei sobre isso, né, da camisola, eles falaram assim, professora, não adianta trazer a sua, porque a senhora vai ter que usar a nossa, tô fora, sabe por quê? Aquelas que você tem que andar de rezinha, porque ela é transparente, sensual, quer não, quer não, né? Falarei agora, palavras muito fortes para os meninos que estão nos escutando. Meninos que não quiserem escutar essa minha fala, eu convido para que vocês tampem os seus ouvidos, mas meninas, vou contar um negócio para vocês, vocês acham que eles vão tampar os ouvidos, vocês acham que eles vão perder essa oportunidade de ouvir o que eu vou falar agora? Eu não sei como é que são com as meninas advogadas ou as outras meninas profissionais, mas eu, Ivone, professora, eu aprendi logo de cedo que, como menina, eu deveria guardar a minha melhor calcinha para ir no ginecologista, né? E, não sei com vocês, mas quando eu ia no ginecologista, quando a gente ia mais no ginecologista, agora a gente está menos presencial, né? E ainda vou ter algumas consultas online, eu lembro que quando eu ia, eles falavam assim, agora a senhora vai naquela salinha, tira tudo, e põe aquele aventalzinho que eu falei para vocês, ao contrário, nem olhava para a minha calcinha que eu estava guardado para o casinho especial. E, ó, deixa eu contar um negócio para vocês, estou eu fazendo uma fala dessa num hospital que não vou contar o nome, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, mal sabia eu que tinha um ginecologista presente. E, adivinha, ele veio tirar a satisfação, o homem era gigante, era uma formiguinha perto dele. E ele chegou assim para mim e falou, professora, sou o ginecologista da casa. E eu já pensei, ixi, a coisa vai engrossar. Aí ele falou para mim assim, professora, a senhora sabe que a minha função não é olhar calcinha. E eu falei, ai, eu sei. E aí eu fiquei toda vermelha, né? Porque eu pensei, não falei, eu pensei. É, mas eu queria também que o senhor soupeça. E aí ele pegou e falou para mim assim, professora, eu vim aqui na frente para, não falar de calcinha, mas para dar um recado para que a senhora dê para as pessoas para que a gente fala. Fala para as pessoas para que a senhora conversa de que a gente não usa só a melhor calcinha, a melhor cueca, quando a gente vai, no caso, no ginecologista sou do médico. A gente usa todos os dias da nossa vida. Ele ainda falou assim, porque quando tem um acidente na rua, professor, e a gente é obrigada a abrir a roupa, né? Tudo rasgado, desfiado, quando tem um horror, professor. Então, por fora, bela viola e por dentro, ponto a bom momento. E isso já, quando não tinha, a gente nem sonhava em ter pandemia. Imagina agora, né? O relaxo que a gente possa estar fazendo. E quando a gente relaxa fisicamente com a gente, não colocando, por que não colocar a nossa melhor roupa enquanto a gente está em casa em pandemia? Qual o problema, gente? Se a gente não usar agora, a gente vai usar quando? Quando talvez demore um pouco a pandemia, aquilo nem vai nos servir mais, né? Então, o convite de usar, mesmo estando em casa, usar a nossa melhor lingeria, os meninos a melhor cueca, a melhor meia, se vestir, vai fazer uma... Eu sei que o pijama é uma delícia, confortável, mas se vista para o seu trabalho home office como se você estivesse saindo para casa. Isso, essa mudança externa, ela muda o interno. Você vai estar numa postura não de só relaxado, confortável, mas numa postura de concentrado de quem está trabalhando, né? Um recado para as meninas, não sei como é que é com vocês, né? As advogadas, mas aqui, geralmente, as pessoas ganham em casa, não ganham coisas maravilhosas, mas quem usa o melhor da casa é o guarda-roupa e o armário, né? Imagina agora, então, com a pandemia usando menos ainda. Então, qual é a proposta, né, pessoal? Que a gente dê essas nossas coisas, quem tem, né, coisas de enxovais, aproveita esse momento para curtir, é seu, não é para ninguém. Antes as pessoas guardavam para quando a visita viesse, já não estavam vindo antes da pandemia, agora com pandemia menos ainda. Coloca, tira lá do seu armário, coloca o seu melhor lençol, o seu melhor coberto, e aquilo que não te, que tá legal mais, dá embora, só que a gente, lixo vai pro lixo, cuidado, hein? Põe o seu melhor, a sua melhor roupa, a sua melhor toalha, porque quando a gente faz isso, o nosso cérebro entende que a gente tá se cuidando, e lembra, ele libera endorfina, vai até o resgate da nossa saúde mental, e o tampouro tabela, o resgate da nossa autoestima, por favor. então, e aí, meninos, eu tenho um recado pra vocês, se você não usar suas coisas já, se caso a gente morrer, a outra vai usar tudo, né, não se iluda, porque eles vão casar de novo, né, então vamos acordar, uma forma de resga, insisto, uma forma de a gente resgatar a nossa autoestima, agora, na pandemia, é tirar do armário, renovar, aquele lençol que tá, ah, é assim mesmo, para de é assim mesmo, você merece o melhor, né, então a gente vai mudar a nossa casa física pra gente mudar a nossa casa emocional, você vai na casa da pessoa, quando ia, porque agora na pandemia não vai, ela tá usando aquela xícara que o pires quebrou, você não quer lá ter um conjunto lá completo, cara, pra ninguém isso, é lixo, vai pro lixo, vamos usar os nossos melhores, melhores, sabe pra quando você vai deixar? É agora, né, a pessoa que tá usando aquele lençol, o VaptVu, que dá pra ver do outro lado, tá guardando lá, que veio da prima de Bitinga, todo bordado, só que tá com cheiro de naftalinho exportado, aproveita que tá solão, tá chovendo pouco, nesse momento, coloca pra tomar sol, né, e renova, muda, muda as coisas de casa, tudo isso, a posição dos móveis, né, pra quem tá em casa, tudo isso ajuda na tua saúde mental, e pro tabela, na sua autoestima, vamos acordar, e, olha, vou fazer um convite pra vocês, do Desapego, né, pra isso, vou recomendar uma música, vocês sabem que toda vez eu trabalho com música, uma música chamada Pais e Filhos, do Renato Russo, que ele fala assim, amar, no refrão ele diz, amar as pessoas como se não houvesse amanhã, só que hoje, o meu convite é, amar ser como se não houvesse amanhã, e amar ser como se não houvesse amanhã, é isso que eu falei pra vocês, usar tudo de melhor, aqui e agora, né, não pra depois, aí alguém deve estar falando, nossa, mas que coisa chata, tudo isso que eu tô falando pra vocês, aquilo que não serve mais, a gente vai tá embora, a neurociência, ou melhor, o estudo do cérebro do vivo, ele nos diz que a nossa casa nos representa, a casa física representa o nosso cérebro, então nem que eu morar num cômodo, essa casa tem que ser cheirosa, organizada, você tá vivendo mais dela do que nunca, olha que oportunidade, a gente só dormia na casa, tomava banho e dormia, nem comer não comia, então nós estamos tendo a oportunidade, quando a gente tá tendo a oportunidade, nesse momento de estar em casa, por causa da pandemia, a gente tá tendo a oportunidade de ficar com a gente mesmo, eu tô observando que muita gente não aguenta mais ficar em casa, porque não tô aguentando ficar consigo mesmo, e olha, nós estamos tendo uma oportunidade única, de resgatar quem somos, das nossas, lembra, pro tripé da autoestima é sempre assim, autoconhecimento, então quando eu faço essa limpeza de gavetas e armários, eu me autoconheço, eu vejo quem ainda estou sendo, né, e pra gerar autoconfiança e autoestima, então, a sugestão nesse momento é o desapego, aproveitar a desapegar daquilo que não te serve mais, então quando você tá limpando suas gavetas e os armários, pra tirar aquilo, então o convite é esse, que não te serve mais, a gente tá trabalhando um desapego, o Deepak Chopra, médico indiano naturalizado americano, através da ressonância magnética, ele descobriu o seguinte, que a cada dois anos e meio, nenhuma célula é mais a minha, então a cada dois anos e meio, não sou nem de mim, então é por isso que eu preciso renovar essas coisas, aquilo que não te serve mais, lembra da saia xadrez? Gente, eu tinha 18 anos, agora eu tô com 59 nem orna, não combina, né, a minha cabeça de 59 não tem mais aquele corpo de 18, porque aquele corpo de 18 não aguenta a minha cabeça de 59, né, então qual é o meu convite? Limpar as suas gavetas e os armários, porque quando a gente limpa nossas gavetas e os armários, libera a endorfina, né, e vai ter o resgato, tanto da saúde mental, como da autoestima, quando você limpar essa gaveta e esses armários, né, que já vai estar liberando a endorfina, aquilo que não te serve mais, que não te combina mais com você, dá embora, aquilo que não mais tem a tua cara, o que que não é ter mais a tua cara? Que não tem mais a tua frequência eletromagnética, olha como a gente é chique, porque a gente é todo energia, e se a gente é energia, a gente não é formado de átomos, e esses átomos são formados de prótons, elétrons, nêutrons, então eles têm frequência eletromagnética, aquilo que não serve mais, que não tem mais a tua cara, e porque não tem mais a tua energia, você evoluiu, você é uma outra pessoa, e principalmente, a gente tem que assumir, né, eu vejo meus alunos falarem assim, ah, eu quero a minha vida de volta, eu sinto eles dizer, nada mais será como antes, né, como diz a música do Lulo Santos, como uma onda, passou, né, tá passando, então vamos aproveitar essa oportunidade, pra fazer esse trabalho físico, da casa física, e com esse trabalho da casa mental, pra que a gente possa estar renovado, pra que essa nova vida que a gente vai ter, porque não vai ser a mesma, tenho certeza, né, acredita nisso, e aí quando a gente limpa a gaveta, aquilo que não serve mais, a gente dá embora, só que a gente tem que lembrar da Hebe Camargo, a saudosa Hebe Camargo, que dizia, que roupa boa, a gente usa e a gente doa, e lixo vai por lixo, né, eu já fiz esses trabalhos em instituições, que as pessoas ganham, né, donativos, e gente, eles ganham com roupa suja, rasgada, lixo, e a gente não pode fazer isso, porque a gente tem que dar o que a gente tem de melhor, pras pessoas, como se fosse ao contrário, a empatia, né, não posso fazer pro outro, é questão de compaixão pro outro, quero que faça comigo mesmo, né, então dá embora, né, a gente tá fazendo, nesse momento, muita gente passando fome, por causa da pandemia, a pobreza, a miséria aumentou, então a gente, além de ajudar, né, quem pode ajudar com alimentos, vamos ajudar a comer com roupas, né, daqui a pouco tá chegando o inverno, e a gente precisa, tá se preparando pra isso, mas dá aquilo que é de bom, e o lixo, vai pro lixo, tá certo? Só que a gente, quando a gente dá, então olha só, quando a gente faz a limpeza, você já liberou a endorfina, e quando a gente dá, libera a endorfina também, olha só, então como diz o Santo Agostinho, fazer bem, é tão bom que a gente devia fazer por egoísmo, né, porque, só que ele não sabia que era porque ele liberava endorfina, e agora a gente sabe, então pra ver esse momento que você tá na tua casa, aí alguém já falou assim, ah, mas eu já fiz várias limpezas, faz de novo, faz de novo, vai limpando, você vai ver, que cada vez você vai descobrir que você precisa de menos, nós temos que ter uma oportunidade, de descobrir que é menos, menos coisas, menos sapatos, menos roupas, tudo aquilo que a gente não tá usando, não precisa mais, tá, importa, fica com menos, e isso representa menos coisas pra se preocupar, né, menos estresse, muito bem, só que quando a gente, então fica aqui, a minha lição de casa como professora, toda vez eu dou uma lição de casa, fala assim, professora braba, né, qual a minha lição de casa? Neste momento, limpem suas gavetas e os seus armários, nem pra sempre, mas principalmente no nosso momento, limpa suas gavetas e seus armários, aquilo que não serve mais, dá embora, tá, aí alguém, eu captei uma mensagem de alguém pensando assim, Boni, mas eu não tô nem, tô mal por causa dessa pandemia, não tô tendo reação, como é que você vai querer que eu encare um guarda-roupa? Então vamos por doses homeopáticas, primeiro você vai pegar tua carteira, pegar aqueles papéisinhos que você, ecologicamente correto, não joga, né, no chão, dá embora, depois você vai encarar tua bolsa, né, aí você vai descobrir um monte de cartão de pessoas que já morreram, que já mudaram, que não te serve mais, rasga e joga fora, e aí você encara o seu guarda-roupa, vai por parte, começa com uma gaveta, né, e a gente nunca limpa o lixo dos outros, porque, pra que limpar o lixo? Quando a gente limpa o lixo físico, a gente tá limpando o nosso lixo emocional, por isso que a gente não pode limpar o lixo dos outros, a gente só pode limpar os nossos lixos, né, só que quando você for limpar suas gavetas e seus armários, você tem que tomar dois cuidados, primeiro, tudo aquilo que você desce, tem que dar de coração, porque o teu cérebro não é burro não, pra ele liberar endorfina, então, por exemplo, vou contar um caso pra vocês, eu tive uma tia muitos anos atrás, que ela me deu um casaco de couro, não pode fazer como ela, ela me deu um casaco de couro, mas quando ela foi me dar, ela falou assim, vou, de vez em quando você tem que pôr pra tomar sol, de vez em quando tem que colocar do lado do avesso, e vou, de vez em quando tem que levar na tintureira, se você percebeu, esse ato aqui, ela foi junto com o casaco, né, quando eu vesti, cheirava a minha tia, porque eu não sei se vocês sabem, coro peca o cheiro, não deu pra usar, né, por quê? Porque ela não se desapegou, ela foi junto, então não adiantou de nada, a gente quando dá alguma coisa, a gente tem que liberar, desapegar daquilo, senão não resolve nada, outra questão que vocês tem que tomar cuidado, quando for limpar gavetas e armários, é cuidado com os catadores de lixo de dentro de casa, como assim, Ivone? Você faz aquela limpeza, escutou essa conversa nossa, fez aquela limpeza, catou tudo, colocou lá fora, pro catador de lixo pegar, só que aí você aproveitou, foi no supermercado, deu um pulinho no supermercado, comprou alguma coisa que faltou, quando você volta pra casa, aquilo tá tudo pra dentro de casa de volta, aí você pergunta, né, pra pessoa, mas o que que você tá fazendo aqui? Aí o catador, ou a catadora de lixo de dentro de casa, diz assim, ah, mas dá pra usar mais um pouquinho, gente, isso é frequência da falta, a frequência da miséria, vai programar no cérebro, que vai faltar, tem uma linha chinesa, né, Feng Shui, que explica pra gente, tudo aquilo que tá rachado, quebrado, pra gente, é lixo, vai pro lixo, aquilo que tá desconcertado, se der pra consertar, conserta, você não compra algo novo, aproveita esse momento, pra tudo isso, é tão simples, né, mas tudo isso que a gente faz, são atitudes, que vai mudar o nosso interno, né, então, assim como o William James falava, se eu quiser, eu posso, mudando meus pensamentos, e as minhas atitudes internas, eu mudo o meu sentimento, e mudo a minha realidade, e ao contrário também, quando eu mudo, limpo essa casa, deixo essa casa cheirosa, vamos fazer um bolo, colocar a baunilha, a baunilha, né, no olfato, que ela vai liberar endorfina, tem essa sua casa com gosto de, das pessoas querendo ficar nela, neste momento, que precisa ficar, mas que fique gostoso, cheira, limpa, e tira, alivia essa casa, né, isso é desapegar, só que isso é treino, tudo requer treino, tudo na vida, pra gente se modificar, melhorar, precisa ter conhecimento, e treinar isso aí, né, não tem varinha de cor, não, e nem pílula mágica, mas eu sou testemunha viva, de que isso faz um bem danado, pra gente, e principalmente, então vamos rever, né, todas as nossas coisas, porque a gente, na linha, né, do Feixuí, dizia antigamente, que se você não usar, uma coisa em cinco anos, podia dar embora, porque você não ia usar mais, depois, o tempo passa, depois de um ano, você não usar mais, dá embora, que não vai precisar mais, e hoje, se você não usa uma coisa em seis meses, você não vai usar mais, e a gente, nesse tempo de pandemia, quanta coisa, que a gente viu, que a gente não fez falta, que não precisou, vamos dar embora, menos é mais, menos de, menos coisas, pra gente se preocupar, mais qualidade de vida, vale a pena, tá, e faça isso, quantas vezes tiver que fazer, nem que, insisto, nem que a gente morar num cúmulo, esse cúmulo tem que ser cheiroso, organizado, porque ele diz quem a gente é, então fica aí, hoje a minha dica, um beijo no coração, tomara que eu possa colaborar, mas não adianta, só ouvir, tem que praticar, a programação neolinguística, tem que sair do mental, para o físico, ou seja, tem que ter ação, aliás, a ginástica da autoestima, é ação, beijo no coração, muitos, eu nunca vi, mas saiba que eu sempre os amei, então,